Aplausos 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 Vá pra fora, Santos! Vá pra lá de esquerda! Revente, Santos! Faz tempo! Não tem nada, Santos! Vá botar de pé agora, Santos! Continua aí! Um minuto e meio, Santos! Vá botar de pé, tem nada! Não grata nele! Não tem nada, Santos! Continua, Santos! Vá pra lá de esquerda, Santos! Vá pra fora! Vá pra lá de esquerda, Santos! Para lá de esquerda! Mantém o quadril baixo! Vira pra cá, Santos! Vá pra lá de esquerda, Santos! Mantém o quadril baixo! Mantém o quadril baixo! Liguez! Movimento, Santos! Movimento, Santos! Vira pra ele, vira pra ele, vira pra ele! Vira o braço, Sante! O braço direto, Sante! Sobe ele, Sante! Sobe os roubos pra ele! Sobe isso! Sobe o posto, Sandi! Sandi! Sobe o posto, Sandi! Sandi, sobe ele, Sandi! Olha para o milionário! Sobe ele! Vamos, Sandi! Sobe ele, Sandi! Faz bolete! Cadê o posto, Sandi? Mão com mão! Isso! Segura! 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 Fecha a segura! Fecha! Joelho! Isso! Joelho, Sandi! Joelho! Joelho, Sandi! Afasta a pernação! Joelho, Sandi! Isso! Segura! De novo, Sandi! De novo, Sandi! Joelho! Escrima! Sandi! melhora, glasilei, Sandi! Escoli! Escoli! Curta da casa! Espanna! De novo, Sanji! Papage, Diego! Papage, Diego! Papage, Diego! Cor 허리! É su корena! Heоме! Subnairo, França! USBAR, Investor, Espanna! Sobe ele! Vira a estrutura! Vamos voltar! Posture, parte, posture, parte. Não fazem! Não fazem! Distribui o peso maneiro Pega no chão! Pega no chão! Pega no chão! Não pare de bater Subir! Não pare! Pega a mão! Vamos, vira a mão! Tem um pouco! Ohhhhhhhhhhh Criber! Ele vai atender, senhor. Isso aí! Ele vai atender, senhor! Vamos lá, desce e vi você! Tudo bem? Vai, isso aí! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhora! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, vamos outra, vem, senhor. Benção, confinazinho. Dipícado! Pra cima lá, pra cima de mim. Vai, sai, relaxa. e aí o batimão aí vai Não tem entrada! Não tem ninguém! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?